Música Boa noite a todos vocês, agradecer a Deus por esse momento que Ele tem concedido na minha vida de poder ajudar a cidade que eu nasci, de poder ajudar a cidade que eu cresci de poder devolver um pouco a cada um daqueles que aqui nasceram ou para cá vieram um pouquinho da história da nossa querida cidade de Campo Grande e Deus tem sido muito bom na minha vida, Ele tem me proporcionado esses momentos de alegria e um deles é rever o Juvencio César da Fonseca Para quem não sabe, boa parte da história da nossa cidade passou pelas mãos pela mente e pelo coração dele e da sua ilha Tanto quanto os outros que aqui nos ajudaram Me lembro do saudoso Lúdio Coelho que muito fez também pela nossa cidade por homens que por mais que o destino lhes desviassem do caminho mas que a gente não pode esquecer da história da contribuição de cada um deles essa locomotiva é a história da nossa cidade dentro dela vieram japoneses, libaneses, italianos, bolivianos, paraguaios, espanhóis vieram pessoas de todo o mundo, de toda raça, de toda cor e aqui miscigenado com a terra morena nós os acolhemos e estaremos sempre com o coração aberto para que eles cada vez mais se multipliquem nessa terra passamos por momentos difíceis no nosso país a administração de Campo Grande tem feito de tudo possível para oferecer o melhor para vocês quando eu e a Adriane assumimos nós encontramos essa região praticamente nas trevas e aqueles que aqui habitavam eram pessoas que causavam medo a nós eram seres humanos que por falta da mão amiga do estado e do município não estavam tendo outra alternativa a não ser os pequenos curtos, o tráfico e tantos quantos outros problemas que lotam as delegacias e as penitenciárias e ninguém gosta de viver no escuro o escuro não é de Jesus Jesus é a luz do mundo é a vida ele é o caminho e é a verdade e a primeira coisa que nós pedimos a requalificação dessa primeira etapa com luz, com vida, com família, com filhos, com avós com todos aqueles que tenham condições de andar com as suas próprias pernas ou através das cadeiras de volta toda a requalificação tem o espaço da mobilidade para as pessoas com deficiência nós vamos pela primeira vez construir aqui no centro pelas mãos da Catiana do Lacerda da nossa equipe de governo 380 unidades habitacionais apartamentos para as pessoas simples e humildes porque elas também podem morar no centro de uma cidade elas podem habitar no centro de Campo Grande nós vamos proporcionar pela competência da Planurbe da Gtec, da Secitu da Secretaria de Obras tantas quantas outras secretarias como a Planurbe a oportunidade de pavimentar eu quero agradecer ao José Marcos e eu quero agradecer ao José Marcos e eu quero agradecer ao José Marcos o José Marcos da Fonseca foi ele que nos presenteou que foi o idealizador juntamente com a Olga e a Paula e todos aqueles que nos foram parceiros a Prefeitura Municipal não gastou nenhum centavo para entregar essa obra a vocês nós batemos nas portas da Plaente e ela se abriu batemos as portas do forte atacadista do governo do estado nós mostramos a eles a importância deles ajudarem a nossa cidade porque aqui se tornaram prósperos e devem devolver a Campo Grande tudo aquilo que ela deu a eles o Hotel Gaspar que faz parte de qualquer cenário fotográfico nostálgico da nossa cidade a Feira Central por isso que Deus abençoe a todos que essa alegria do céu que possa ser lágrimas de Pedro Pedrocian ferroviário aquele que sempre foi o pai da ferrovia e não poderia ter alguém para brilhantar essa noite quando eu conversei com o governador Reinaldo Zambuja um prata da casa um filho dessa cidade o Geraldo Espíndola e o Alguia Sábia que Deus abençoe obrigado a toda a nossa vida obrigado a FAPED do fundo do coração a Câmara Municipal sob a presidência do João Rocha e muito obrigado Deus obrigado por estar me dando forças para administrar essa cidade um beijo para vocês eu te amo eu te amo e eu te amo e eu te amo eu te amo